Claro é choro, claro é choro, salve a banda de choro, salve todas as bandas de choro, claro é choro do mundo Senhores mestres desse mundo, e de outro mundo também Senhores mestres desse mundo, e de outro mundo também Pois salve o povo da cruzeada, o povo da galuga e da bengueira também Pois salve o povo da cruzeada, o povo da galuga e da bengueira também Senhores mestres desse mundo, e de outro mundo também Senhores mestres desse mundo, e de outro mundo também Pois salve o povo da cruzeada, o povo da galuga e da bengueira também Pois salve o povo da cruzeada, o povo da galuga e da bengueira também Senhores mestres da noite, senhores mestres do dia Pois salve o povo da galuga e da bengueira também Pois salve o povo da galuga e da bengueira também Legenda por Sônia Ruberti